Tudo o que restou de uma paixão Sonhos espalhados pelo chão Tudo o que eu acreditei não valeu Só eu sei o que senti Quando você me disse adeus Tudo acabou De repente eu me senti perdido e só Meu castelo de ilusões virando o pó Caminhando sem motivo ou direção Carregando uma tristeza dentro do meu coração Foi tanto amor, foi tudo em vão De repente alguém bateu Em minha porta e sem vontade eu atendi Me falou de um outro amor Que me daria muito mais Do que isso tudo que eu perdi E foi assim que eu disse adeus A solidão me encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me domina em tanta luz Me segura, me segura, me protege, me conduz E foi assim que eu disse adeus A solidão me encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz O amor maior de todos é Jesus O amor maior do mundo é Jesus O amor maior que existe é Jesus De repente alguém bateu Em minha porta e sem vontade Eu atendi Me falou de um outro amor Que me daria muito mais Do que isso tudo que eu perdi E foi assim que eu disse adeus A solidão me encontrei O verdadeiro amor chegou O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz Me segura, me protege, me conduz E foi assim que eu disse adeus A solidão me encontrei O verdadeiro amor chegou O verdadeiro amor chegou O verdadeiro amor chegou E me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz O amor maior de todos é Jesus 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 O amor maior do mundo é Jesus Jesus O amor maior que existe é Jesus Jesus Quem me vê passando na rua Não sabe a dor que eu carrego Não sabe a dor que eu carrego Talvez seja eu o culpado Pode ser eu não nego É tão fácil encontrar quem me acuse Me condene, me julgue O que eu peço é que alguém me ajude Só Deus sabe o que eu tenho passado É tão triste viver neste mundo E ser desprezado Do meu jeito eu escondo no peito A dor que eu trago Só não dá pra esconder no meu rosto O desgosto marcado E por mais que eu procure esquecer Não lembrar de você O seu gosto fica voltando Daqui a pouco eu me pego chorando Eu preciso voltar a viver Eu preciso de Deus Ó vem meu Pai E esteja a mão Tá difícil de viver Com essa dor do coração Tô cansado de sofrer Me ajuda, ó Senhor Eu preciso encontrar Um novo amor Dessa vez eu não vou me iludir Nem deixar Que o meu coração me engane Já cansei de chorar Não procuro beleza ou riqueza Quero sinceridade Não há nada mais lindo no mundo Que viver um amor de verdade Só Jesus torna o sonho da gente Em realidade Oh vem meu Pai E esteja a mão Tá difícil de viver Com essa dor do coração Tô cansado de sofrer Me ajuda, ó Senhor Me ajuda, ó Senhor Eu preciso encontrar Um novo amor Oh vem meu Pai Me estende a mão Tá difícil de viver Com essa dor do coração Tô cansado de sofrer Me ajuda, ó Senhor Me ajuda, ó Senhor Eu preciso encontrar Um novo amor Amém 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 Amém. Meu Deus, o que se passa aqui no meu país? Há tanta gente sofrendo na cidade e no campo Nosso povo passando fome e desemprego São homens e mulheres, velhos e crianças Perdidos pelas ruas, pelas praças Por todo lugar, a gente vê o desespero e a dor Em cada olhar Senhor, é tanta crise e não há para onde fugir Quem governa sem pé, pouco pode fazer Precisamos de Ti pra viver, pra plantar e colher Senhor, aquele que crer pela fé Há de vencer contra toda miséria Há de ficar provado que a fé no Teu nome tem resultado Vem, 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 meu Senhor Vem, Jesus, Salvador Vem, 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 meu Senhor Vem, 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 Jesus, Senhor Olhem por nós São homens e mulheres, velhos e crianças Perdidos pelas ruas, pelas praças Por todo lugar a gente vê o desespero e a dor Em cada olhar Senhor, é tanta crise e não há para onde fugir Quem governa sem fé nem consegue entender Que dependemos de Ti pra viver Pra plantar e colher Vem, vem, vem Vem, meu Senhor Vem, Jesus, Salvador Olhai a dor Desse meu irmão Tenho compaixão Estende a Tua mão Olhai por nós Olhai, Senhor, pelo nosso povo Por todos os que estão nas ruas, aflitos, desempregados Pelos que perderam tudo que tinham Por tantas crianças abandonadas Pelos que sofrem nas filas dos hospitais E todos os que perderam a esperança Oh, Senhor, faz com que o poder da fé Venha aos corações e cure todas as feridas Olhai, Senhor, pelo meu país Olhai, Senhor, pelo meu país Olhai, Senhor, pelo meu país Quem foi que passou neste mundo E pregou a verdade Plantou a semente da felicidade E orava por nós Até mesmo na cruz Quem foi que nos deu com a vida O caminho do céu O Seu sacrifício rasgou o véu Que nos separava da presença de Deus Não precisou de TV Nem de rádio ou jornal Mas no show desta vida Ele é o principal Conquistou multidões Com a força do amor Mesmo cansado e ferido Jamais blasfemou Foi réu sem pecado Foi réu sem pecado Sorriu, perdoou Para o mundo sem rumo O caminho mostrou Quem é que vai voltar lá do céu E todos verão Sua luz É o rei Que se chama Jesus Toque-me no meu coração Com tua mão ferida na cruz Nos momentos escuros da vida Me ilumina com tua luz Faz de mim Faz de mim Do meu coração Um altar Que pulsa e reluz Pra que eu tenha A força do amor Que é o Senhor Oh meu Jesus Quem é que vai voltar lá do céu E todos verão E todos verão Sua luz É o rei Que se chama Jesus Toque em mim No meu coração Com tua mão ferida na cruz Nos momentos escuros da vida Me ilumina com tua luz Faz de mim Do meu coração Um altar Que pulsa e reluz Pra que eu tenha A força do amor Que é o Senhor Meu Jesus Pra que eu tenha A força do amor Que é o Senhor Que é o Senhor Meu Jesus Nasceu numa família Família tradicional Um nome conhecido Na coluna social Era tudo aparência Orgulho no coração Empregada sem salário Mais o uísque no armário Tava o velho todo enferrujado Mas ele era chamado O Gente Fina O Gente Fina Aí Gente Fina Fumava três maços por dia Acordava de noite Toccia Acende outro cigarro E aí já não dormia Tanto cheque predatado O cartão tava bloqueado Sete dentes cariados Buscou domínio Aluguel atrasado Tornal no sapato furado Mas ele era chamado O Gente Fina Agora encontrou Jesus O amigo de verdade Foi liberto de todos os vícios Aprendeu a humildade Não passa a noite Acordado Não está endividado É dizimista Fiel E vive muito abençoado Tudo nele está mudado Mas agora ele é chamado De maluco E então ele responde É verdade eu sou maluco Eu sou maluco É verdade eu sou maluco Eu sou maluco É verdade eu sou maluco Eu sou maluco Sou maluco por Jesus A lembrança mais aflita Era a hora da marmita Sonhava com bife a cavalo Champignon, batata frita Mas que decepção Um fiapo de carne seca Farinha, arroz e feijão Agora encontrou Jesus O amigo de verdade Foi liberto de todos os vícios Aprendeu a humildade Não passa a noite acordado Não está endividado É dizimista Fiel E vive muito abençoado Tudo nele está mudado Mas agora ele é chamado De maluco E então ele responde É verdade eu sou maluco Eu sou maluco É verdade eu sou maluco É verdade eu sou maluco Eu sou maluco Eu sou maluco Sou maluco por Jesus É verdade eu sou maluco Eu sou maluco, é verdade eu sou maluco, completamente maluco É verdade eu sou maluco, eu sou maluco, sou maluco por Jesus Razão da minha vida, minha existência, princípio, meio e fim De todos os meus sonhos, forçada fé que pulsa No meu coração, pensar no teu amor É minha inspiração, és a luz da alvorada De uma manhã sem nuvens, o esplendor depois da chuva Que floresce a terra, o sol no horizonte A paz no entardecer, o silêncio acalma a noite Que me faz adormecer Senhor Jesus, meu Salvador Teu Espírito me mostrou, o teu imenso amor As horas lá na cruz, sozinho em meio a dor Teu sangue me salvou, o miserável pecador Por um instante eu pude ver Perdi as forças, não sabia o que dizer Ai, quem me dera encontrar uma palavra Capaz de expressar, o que sim, de agradecer Senhor Jesus, meu Salvador Meu Salvador Minha vida em teu altar Inteiramente ao teu dispor Não encontro neste mundo Razão para viver Se preciso, entrego tudo Só não posso te perder Oh, 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 oh De uma manhã sem nuvens, o esplendor depois da chuva Que floresce a terra, o sol no horizonte A paz, o entardecer, o silêncio, a calma a noite Que me faz adormecer Senhor Jesus, meu Salvador Teu Espírito me mostrou o Teu imenso amor As horas lá na cruz, sozinho em meio a dor Teu sangue me salvou, o miserável pecador Por um instante eu pude ver Perdi as forças, não sabia o que dizer Ai, quem me dera encontrar uma palavra Capaz de expressar o que sinto e agradecer Senhor Jesus, meu Salvador Minha vida em Teu altar, inteiramente ao Teu dispor Não encontro neste mundo razão para viver Se preciso entrego tudo Só não posso te perder Só não posso te perder Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Não sei com que palavras Vou agradecer a Deus O presente mais bonito Que Ele já me deu Todo mundo sabe Não dá pra esconder É só olhar pra mim Que vão ver você São tantos os detalhes Tantas coisas em comum Na verdade eu e você Somos dois e somos um Foi Deus Foi Deus quem nos uniu Pode ter certeza A gente é tão feliz O nosso amor é uma beleza É tão legal a gente se entender E não se arrepender de estar casado Abrir o peito Abrir o peito e poder dizer Eu sou apaixonado Que confusão Tanta traição Tanto orgulho O povo nesse mundo novo Mas com a gente tudo é diferente Somos um do outro E não se arrepender de estar casado É tão feliz Eu sou o que você E não se arrepender de estar casado E quando a gente briga É só um bom motivo Pra fazer as pazes Tudo acaba num sorriso Eu sei que você sabe Essa minha implicância É pra chamar sua atenção No fundo eu sou uma criança O tempo vai passando Tanta coisa acontece Mas com a gente é diferente O nosso amor não envelhece Depois de tantos anos Não consigo entender Mas às vezes eu me pego Com ciúmes de você É tão legal a gente se entender E não se arrepender de estar casado Abrir o peito e poder dizer Eu sou apaixonado Que confusão Tanta traição Tanto orgulho O povo nesse mundo novo Mas com a gente tudo é diferente Somos um do outro E não se arrepender de estar casado É tão legal a gente se entender O amor apaga o passado E deslumbra o futuro E deslumbra o futuro Que a gente sonhou O amor faz calar as refogas E cura as feridas Que o tempo deixou A fé faz o homem ser forte Lutar pela vida sem medo da morte É a fé que muda a velha história É a fé que muda a velha história De que pobre morre E José que os salvou Quando a fome a seca A terra assolou A fé tem tamanho poder A fé tem tamanho poder A fé se encontra um Deus Que é amor A fé é a partida O amor a chegada Os dois andam juntos Na mesma estrada Na mesma estrada A fé O amor A pura verdade O início de tudo E a eternidade Na fé Na fé Caminha a igreja Do nosso processing Na fé E no amor Caminha a igreja Do nosso Senhor Pela fé creu Abraão E assim foi o pai de uma grande nação Mas foi o amor de José que os salvou Quando a fome ia seca, a terra assolutou A fé tem tamanho poder Fez Pedro caminhar sobre as ondas do mar Mas foi o amor que lhe estendeu a mão Quando a fé acabou e ele afundou Sem fé não há salvação Mas é o amor que concede o perdão Pela fé se encontra um Deus que é amor A fé é a partida, o amor a chegada Os dois andam juntos na mesma estrada A fé, o amor, a pura verdade O início de tudo e a eternidade Na fé e no amor Caminha a igreja do nosso Senhor Da fé e no amor Caminha a igreja do nosso Senhor O povo de Deus Não nasceu pra ser escravo E viver atormentado No chicote do diabo O povo de Deus Não pode ser endividado Ter fé sem resultado Ver a terra prometida E não lutar pra conquistá-la É por isso que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai A promessa do meu pai Acabou a escravidão Chegou o grande dia Israel levou o ouro De quem eu me oprimia Também sou desta nação Eu sou filho de Abraão Amarra da escravidão Amarra da escravidão Parou-nos uma terra Onde imana Onde imana Leite e mel Eu jurou A Abraão Nos fazer uma grande nação Tá amarrada a escravidão O povo de Deus não nasceu pra ser escravo E viver atormentado no chicote do diabo O povo de Deus não pode ser endividado Ter fé sem resultado, ver a terra prometida E não lutar pra conquistar É por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no sinal e a promessa do meu pai Acabou a escravidão Chegou o grande dia, Israel levou o voo De quem eu oprimia, também sou desta nação Eu sou filho de Abraão Tá amarrada a escravidão É por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no sinal e a promessa do meu pai Ele ouve meu clamor E responde lá do céu Preparou-nos uma terra Onde manda lente e mel Ele jurou a Abraão Nos fazer uma grande nação Tá amarrada a escravidão Onde manda lente e mel A madrugada Abraão Se levantou Três dias no deserto Caminhou Ninguém sabia o que Ele ia fazer E o quanto lhe custava Obedecer Obedecer Guiado pela fé A voz de Deus Sentiu tornar em cinzas Os sonhos seus Subiu o monte santo Subiu o monte santo Moria E pôs o próprio filho No altar E quando Abraão E quando Abraão ergueu a mão Tocou em Deus no céu Coração E o anjo Bradou em Deus no céu Bradou em alta voz Deus proverá Deus proverá Deus proverá Pra quem lutar Sacrificar Deus proverá Pra quem subir O monte moria Deus proverá Deus proverá Deus proverá Pra quem lutar E mesmo exausto Entregar a própria vida No altar do holocausto No altar do holocausto Guiado pela fé A voz de Deus Sentiu tornar em cinzas Os sonhos seus Subiu o monte santo Moria E pôs o próprio filho No altar E quando Abraão Ergueu a mão Tocou em Deus no céu Coração E o anjo Bradou em alta voz Deus proverá Deus proverá Pra quem lutar Sacrificar Deus proverá Pra quem subir O monte moria Deus proverá Deus proverá Pra quem lutar E mesmo exausto Entregar a própria vida No altar do holocausto No altar do holocausto No altar do holocausto Eu te doua Eu te doua Se apaixonou, sofreu, desencantou Não conseguiu se encontrar ainda Foi só desilusão o que pensou Que fosse o amor da sua vida O jovem não consegue entender Que o coração da gente Engana e faz sofrer Quem quer viver, amar e ser feliz Precisa ouvir aquilo que Deus diz Amor de verdade Não traz ansiedade Não se desespera Nem faz sofrer A gente sabe que é pra valer Amor de verdade Amor de verdade É só sinceridade É um do outro Sem qualquer segredo A gente entrega o coração sem medo Sem medo Sem medo Sem medo O dia vai chegar Você vai ver Um grande amor virá Na sua vida E vai lembrar E vai lembrar E vai lembrar Amor de verdade Amor de verdade Não traz ansiedade Não se desespera Nem faz sofrer A gente sabe que é pra valer É pra valer Amor de verdade Amor de verdade É só sinceridade É um do outro Sem qualquer segredo A gente entrega o coração sem medo Amor de verdade Amor de verdade Não traz ansiedade Não se desespera Nem faz sofrer A gente sabe que é pra valer Amor de verdade Amor de verdade Amor de verdade É só sinceridade É um do outro Sem qualquer segredo A gente entrega o coração sem medo Sem medo A gente entrega o coração sem medo Sem medo Jesus vem cá Vem me tocar Meu coração É o teu altar Eu vim aqui Pra te buscar Senhor Vem cá Vem me tocar O teu espírito A nos unir Nós somos todos Nós somos todos Parte de ti Oh vem Senhor Vem nos tocar Nosso coração É o teu altar Queremos te adorar Queremos te adorar Queremos te adorar Queremos te louvar Te adora a uma só voz Canta em todo lugar Se ouvirá, Espírito amado Vem! O teu Espírito a nos unir Nós somos todos parte de ti Oh, vem Senhor, vem nos tocar Nosso coração é o teu altar Queremos te adorar Queremos te louvar Sem ti não há vida Espírito amado Vem! Vem teu povo, vem te adorar A uma só voz Canta em todo lugar Se ouvirá, se ouvirá Espírito amado Vem! Vem! Espírito amado Vem! Espírito amado Vem! Espírito amado Vem, Espírito amado Vem, queremos te adorar Queremos te louvar Sem ti não há vida Espírito amado Vem, teu povo, vem te adorar A uma só voz Canta em todo lugar Se ouvirá Espírito amado Vem Somos como a flor e a semente Ninguém se ama como a gente Sonho lindo de ternura E emoção Somos afluentes deste rio Somos pontas desse fio Que nos liga coração A coração Te amo tanto e cada vez Te amo mais E do seu lado E do seu lado eu encontro a minha paz Que seja eterno Que transformou Que preencheu em minha vida Cada espaço Sem você Sem você não tem mais noites de luar O sol O sol nasce sem brilhar E as estrelas não Refletem-nos Refletem-nos no mar Com você tudo acontece Ao mesmo tempo O sol, a lua, o firmamento Brilham juntos como a luz No teu olhar Te amo tanto e cada vez Te amo mais E do seu lado E do seu lado E do seu lado eu encontro a minha paz Que seja eterno esse amor Que me pegou E me envolveu no aconchego dos seus braços Que seja eterno esse amor Que transformou E preencheu em minha vida Cada espaço Antes de dormir Eu peço em minha oração Pra Jesus guardar Sempre a nossa união Cada amanhecer Eu quero ver você assim A cada dia eu gosto mais De ter você perto de mim Que seja eterno esse amor Que me pegou E me envolveu no aconchego dos seus braços Que seja eterno esse amor Que transformou E preencheu em minha vida E preencheu em minha vida Cada espaço Que seja eterno esse amor Que me pegou E me envolveu no aconchego dos seus braços Que seja eterno esse amor Que cantabalhoso Que cantabalhoso Que cantabalhoso Que cantabalhoso Coisas que a gente guarda dentro do coração Escreve na pedra pra nunca mais se apagar As lágrimas de nossa mãe A amizade pura da infância O sim que é dito no altar E a beleza e a pureza de um lar Não se pode deixar de lembrar Nem ficam perdidas no ar Permanecem gravadas pra sempre dentro da gente Há outras coisas que a gente não deve nem lembrar Escreve na areia e deixe o vento apagar Como as pedras da acusação Que queriam lançar na mulher Mas Jesus abaixado ao chão Ensinado esta grande missão O ódio do teu inimigo Daquele que quer te matar Escreve na areia e deixe o vento levar O ódio do teu inimigo Escreve na areia e deixe o vento apagar 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 Chega em casa, todo dia tão cansado Com o rosto preocupado Sem palavras tão calado Vai direto para o quarto E nem percebe que alguém em seu caminho Segurando um livrinho Tinha algo pra mostrar Era o desenho de um pós e seu filhinho Caminhando de mãos dadas Lado a lado na estrada E um coração colorido de vermelho Em seus olhos refletia Sua imagem como espelho Por que você não beijou seu filho hoje? Não parou pra conversar Dar as mãos, se abraçar O tempo passa E não volta nunca mais O seu filho está chorando Com saudade do seu pai Menino sozinho Adolescente revoltado De viciado Logo passa a traficar E o pai reclama Que vivia a trabalhar Pra nada deixar faltar E o desenho Que hoje tem para mostrar É seu retrato pendurado Com a palavra procurado E eu me pergunto Se um pouco de amor Não teria evitado Tanta mágoa, tanta dor Por que você Não beijou seu filho hoje? Não parou pra conversar Dar as mãos, se abraçar O tempo passa O tempo passa E não volta nunca mais O seu filho está chorando Com saudade do seu pai Por que você Não beijou seu filho hoje? Não parou pra conversar Dar as mãos, se abraçar O tempo passa O tempo passa E não volta nunca mais O seu filho está chorando Com saudade do seu pai Por que você Não beijou seu filho hoje? Não parou pra conversar Dar as mãos, se abraçar Por que, Senhor? Por que, Senhor, às vezes fico triste Por que, Senhor, eu não entendo Tuas palavras E choro muito Me sentindo só Se eu sou o sal Que dá sabor a este mundo Se eu sou a luz Que deve brilhar sobre as trevas Muda minha tristeza Em alegria Minha dúvida Em certeza Minha fraqueza Em poder Do vinho novo Meu Senhor Eu quero ter o gosto E o brilho Dos teus olhos Refletindo No meu rosto Me unge com óleo Da unção de abrão Que escorria Na barba de arão Multiplicado Na botija Da viúva Que pingava Com sangue Do rosto Do meu Senhor E então Me leva no vento Pra falar Do teu amor Preciso ter Todo dia Um vinho novo Mas se o meu rodro Está velho Vai se romper Então me dá Um novo coração É nova a minha unção E me faz te conhecer Do vinho novo Meu Senhor Eu quero ter o gosto E o brilho Dos teus olhos Refletindo No meu rosto Me unge com óleo Da unção de abrão Que escorria Na barba de arão Multiplicado Na botija Da viúva Que pingava Com sangue Do rosto Do meu Senhor E então Me leva no vento Pra falar Do teu amor Do teu amor Do meu amor Do meu amor Meu Senhor Eu quero ter o gosto E o brilho dos teus olhos, refletindo o meu rosto, me urge com o óleo da unção de amar. Eu vim aqui pedir perdão a Deus, eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu. Alma ferida, sofri tanto nessa vida, de todo o coração, eu vim pedir perdão, meu Deus. Nas noites frias da minha solidão, eu lembrava das manhãs na casa do Senhor. Eu tinha paz, tanta calma em minha alma, com as palavras tão bonitas que dizia meu pastor. Hoje voltei pra dizer toda a verdade, tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade, ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Fui enganado, me perdi completamente, a gente infelizmente, só aprende pela dor. Senhor, ajuda essa ovelha perdida, que aprendeu no sofrimento, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nas noites frias da minha solidão, eu lembrava das manhãs na casa do Senhor. Hoje voltei pra dizer toda a verdade, tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade, ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Fui enganado, me perdi completamente, a gente infelizmente, só aprende pela dor. Senhor, ajuda essa ovelha perdida. Senhor, ajuda essa ovelha perdida, que aprendeu no sofrimento, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fui enganado, me perdi completamente, a gente infelizmente, só aprende pela dor. Senhor, ajuda essa ovelha perdida, que aprendeu no sofrimento, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, ajuda essa ovelha perdida, que aprende pela dor. Senhor, ajuda essa ovelha perdida. Senhor, ajuda essa ovelha perdida. Senhor, ajuda essa ovelha perdida. Senhor, transforma-me Me fazes como Tu Não quero mais o meu querer Mas o Teu em mim Senhor, modela-me Teu vaso quero ser Somente bavo sou Sem Ti nada posso fazer Sou tão pequeno Dependo de Ti Minha alma tem sede Da Tua presença em mim Sou tão pequeno Carente de amor Toda minha vida Consagro a Ti Senhor Senhor, eu estou cansado Dos meus erros Dos velhos pensamentos Sentimentos, ideias E eu não quero ser o mesmo Modela-me, Senhor Permita que eu seja como Tu és Senhor, transforma-me Me fazes como Tu Não quero mais o meu querer Mas o Teu em mim Sou tão pequeno Dependo de Ti Minha alma tem sede Minha alma tem sede Da Tua presença em mim Sou tão pequeno Carente de amor Carente de amor Toda minha vida Consagro a Ti Senhor Ele está Pairando pelo ar É a paz A brisa a soprar Ele está Na voz do nosso canto Luz de Deus É o Espírito Santo Desce em mim Espírito Espírito de Deus Tu és pra mim O maior dos sonhos meus Desce em mim Espírito do Senhor Toca em mim E alivia minha dor Desce em mim Espírito de Deus Espírito de Deus Tu és pra mim O maior dos sonhos meus Desce em mim Espírito do Senhor Toca em mim E alivia minha dor Nos momentos de dor Nos momentos de dor e sofrimento Eu me lembro Do que Jesus falou Que no mundo Que no mundo Que no mundo Não me deixaria Não me deixaria Só Me daria O meu Consolador Desce em mim Desce em mim Espírito do Senhor Espírito do Senhor Toca em mim Espírito do Senhor Toca em mim E alivia minha dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Desce em mim Espírito de Deus Tu és pra mim O maior dos sonhos meus Desce em mim Espírito do Senhor Toca em mim E alivia minha dor Desce em mim Espírito de Deus Tu és pra mim O maior dos sonhos meus Desce em mim Espírito do Senhor Toca em mim E alivia minha dor Desce em mim Espírito do Senhor O maior dos sonhos meus Há uma palavra que se diz no mundo inteiro, Traduz um sentimento por o santo verdadeiro, Na hora mais difícil, quando tudo está perdido, Na glória ao Senhor e derrota o inimigo. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Porque a luta continua. Aleluia! Vai em frente, no final a gente vence. Aleluia! Porque a luta continua. Nessa hora de agonia, Quando a noite é tão fria, A tristeza invade a alma, E não amanhece o dia. E parece não ter jeito, Nessa dor dentro do peito. Aleluia! Aleluia! Porque a luta continua. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Porque a luta continua. Aleluia! Aleluia! Vai em frente, no final a gente vence. Aleluia! Porque a luta continua. É que a gente não se rende, Não se entrega, não se vende. Mesmo a vida sendo dura, No momento de amargura, No momento de amargura, Deus, eu canto aleluia. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Porque a luta continua. Oh, aleluia! Aleluia! Vai em frente, no final a gente vence. Aleluia! Aleluia! Porque a luta continua. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Porque a luta continua. Aleluia! Vai em frente, no final a gente vence. Aleluia! Aleluia, porque a luta continua Aleluia, aleluia Aleluia, porque a luta continua Aleluia, vai em frente No final a gente vence Aleluia, porque a luta continua Aleluia, vai em frente Ela veio movida na força do amor Do seu coração Sem ser convidada Entrou na casa de Simão Na mão um vaso de mármore E os olhos molhados de lágrimas Para entrar na história do amor Trazendo perfume pra ungir O nosso Senhor Horas mais tarde o Senhor foi levado àquela cruz Havia tantas feridas E ninguém pra ajudar Mas o vento daquela tarde fria Soprando em toda colina Trazia espalhando no ar O perfume de amor derramado em nosso Senhor Na perseguição que a universal Na perseguição que a universal Ainda existe aquele perfume espalha Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar No gesto de nossos pastores No gesto de nossos pastores que deixam tudo e vão Levados no vento pra onde Deus mandar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Na palavra pregada o que sofre Na fé que cura o enfermo Na oferta trazida ao altar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Que a tua igreja, Senhor, seja sempre este perfume Que o vento do teu espírito há de espalhar E ainda que em lutas e perseguições A vida tenhamos que dar Com certeza pra sempre estará Aquele perfume de amor espalhado no ar Aquele perfume de amor espalhado no ar O perfume universal Que nunca vai acabar Aquele perfume de amor espalhado no ar Aquele perfume de amor espalhado no ar Aquele perfume de amor espalhado no ar Um povo simples segue a cantar A dor de ontem não vai vencer Quem vive aqui sabe esquecer África, por que sofrer, por que chorar Levante os olhos para o céu O teu socorro vem do Senhor Deus sem raça e sem cor Pai de nós todos, nosso Senhor O sol se vai, a noite cai Um céu de estrelas vem te iluminar Amanhã, a esperança, a paz na África Há de brilhar Por que sofrer, por que chorar Levante os olhos para o céu O teu socorro vem do Senhor Deus sem raça e sem cor Pai de nós todos, nosso Senhor África, 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 África Brasil, quinhentos anos E há tanto o que fazer São milhões de brasileiros Que nem tem o que comer É tão grande a diferença Que separa teus irmãos E a tristeza de ver Crianças de lua dormindo no chão Teu presente não espelha A tua grandeza Os teus campos estão cobertos De vergonha De vergonha e de tristeza São carente e são sem terra A miséria E o Senhor Que clama e de luta Derrama Derrama a tua graça Sobre toda a salvação Destruímos Destruímos O poder pra curar esse mal O poder pra curar esse mal Derrama Derrama a tua graça Sobre toda a salvação Meu Pai Abençoa Abençoa o Brasil Abençoa o Brasil